A vitória só vem com esse sacrifício, tá tudo desgotado Quantos jogos a gente que tá aqui, só a gente aqui de cabeça baixa Ou a gente ganha, tá cheio aqui dentro, tá cheio de tapinha nas costas Caralho, tem que ser nóis, tem que ser nóis Porque a gente que ficou levando porrada e a gente unido, a gente vai sair Só a gente vai fazer a diferença A vitória só 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 vai fazer a diferença Depois que você parar, mostrar pro teu filho que o papai jogou futebol, mas o papai venceu também E é isso que faz o atleta, eu acho que é o currículo, o título Não basta apenas você jogar em grandes equipes, você tem que conquistar título Porque é isso que faz você ser um vitorioso com certeza